Olá, ouvinte da Web Rádio Verdão, tudo bem? Eu sou Jairo Juvenardi e apresento com muita honra o Por Nosso Alviverde Inteiro. É isso aí, edição número 1, agosto de 2019, dia 6 de agosto de 2019. Estamos de volta e você fica por dentro aqui do Por Nosso Alviverde Inteiro pelo site www.webradioverdão.com.br Pelo YouTube da Web Rádio Verdão também, plataformas de podcast, você assina no seu celular que o Por Nosso Alviverde Inteiro estará disponível. Para mim é uma grande alegria estar de volta a esta casa espetacular que já me fez muito feliz e vai continuar fazendo com certeza. A Web Rádio Verdão é um verdadeiro lar mesmo, afinal de contas é a casa do torcedor palmeirense. E eu estou de volta depois de muitos anos, muitas transmissões, muitos projetos. O Por Nosso Alviverde Inteiro é uma realidade, já era um programa podcast, depois tivemos uma pequena pausa. Nós agora voltamos com força total, com o Palmeiras Deca campeão brasileiro, nas quartas de final da Copa Libertadores da América, com muito assunto legal para debatermos, para conversarmos aqui nas nossas plataformas. E você, torcedor palmeirense, já é o meu convidado, hein? É o meu convidado só encaminhar um e-mail em jairo.webradioverdão.com.br Mande sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, o seu time de todos os tempos. Vamos bater um papo, vamos conversar sempre, às terças-feiras, às nove da noite, uma edição inédita do programa Por Nosso Alviverde Inteiro aqui, pela Web Rádio Verdão. Inclusive, você também, torcedor palmeirense, logo terá um canal exclusivo, um número exclusivo de WhatsApp, para que a gente possa conversar também, ou possa ouvir os áudios que você, torcedor, quer enviar. Por enquanto, o jairo.webradioverdão.com.br é o nosso caminho oficial, é o nosso e-mail oficial para contato. E, claro, aqui eu vou explicar um pouquinho da dinâmica, de como será o programa por nosso Alviverde Inteiro. Eu repito, então, edições inéditas, toda terça-feira, às 21 horas. Aqui o nosso espaço, claro, terá muito futebol, é o nosso carro-chefe, a Sociedade Esportiva Palmeiras sempre muito bem nos campeonatos, e a gente seguindo o Palmeiras, onde ele estiver agora. Vamos também ter espaço para o futebol feminino, futebol feminino do Palmeiras forte, voltando à elite do futebol nacional, destacando-se também nas principais competições, disputando clássicos, conquistando goleadas, vitórias importantes. Então, o futebol feminino será destaque nos nossos programas também aqui na Web Rádio Verdão. Inclusive, na próxima semana já teremos convidados especiais para falar do futebol feminino, teremos grandes jogadoras já do Palmeiras passando aqui pelo microfone da Web Rádio Verdão. Vamos falar de boxe, basquete, vôlei, futsal, natação, judô. Todos os esportes que dominam a Sociedade Esportiva Palmeiras, que dominam o clube, serão destaque aqui no programa por nosso Alviverde Inteiro. Arco e Flecha, olha, tem coisa para Dedéu no Palmeiras. Eu já fui assessor de imprensa do basquete do Verdão, então vivi grandes momentos. Vou trazer aqui nomes espetaculares do basquete. Williams Manzini, o Gustavo Rocha, caras espetaculares que estão ainda fazendo um grande trabalho. O Palmeiras é referência no trabalho de base, revelando grandes talentos para o basquete brasileiro. Então, nós vamos falar muito sobre basquete aqui no nosso Alviverde Inteiro. Vou trazer histórias de palmeirenses que estão até em outros países nesse momento, mas que já passaram pelo Palmeiras, deixando ali um pouco também da história no clube. Então, será um espaço muito bacana e a gente vai ter toda a terça-feira aí para conversar. Claro que nas próximas terças-feiras aí, quando o Palmeiras jogar pela Copa Libertadores da América, aí eu e o André Neri vamos decidir quando colocar, né, quando disponibilizar o material inédito, mas ou será na segunda-feira ou na quarta. O certo é que toda semana teremos materiais inéditos aqui do programa por nosso Alviverde Inteiro. E eu falo do André Neri, um grande amigo, um parceiro, o cara que fundou a Web Rádio Verdão aqui, é o diretor, é o manda-chuva, é o chefinho. André Neri, meu grande amigo, fiz questão de bater um papo com ele e ter essa mensagem aí nesse meu retorno à Web Rádio Verdão, a esse projeto que a gente tantas vezes conversou, pensou em colocar em prática, acabou fazendo uma pausa, mas está retornando agora. E eu agradeço aqui publicamente ao André Neri mais uma vez por essa oportunidade, por esse espaço. É muito bom falar do Palmeiras, é muito bom, é apaixonante. O Palmeiras é um, de fato, é um amor sem limites, é uma coisa maravilhosa falar sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, conversar com ouvintes, e esse projeto tende a desenvolver muito mais ainda, justamente com a participação do ouvinte palmeirense, do internauta palmeirense. Então, surgiu ou ressurgiu o Por Nosso Alviverde Inteiro? Muito graças a você, André Neri, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, já que o microfone da Web Rádio Verdão não é para qualquer um não, hein, gente? Isso aqui tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muito carinho mesmo, muito amor pelo Palmeiras para ostentar esse microfone. Então, valeu, André Neri, eu já deixo o meu agradecimento aqui, e você, meu amigo, meu chefe, seja bem-vindo ao primeiro programa Por Nosso Alviverde Inteiro, nesse 6 de agosto de 2019, Neri. Grande Jairo Giovenardi. Ah, que legal, cara. Agora, o Por Nosso Alviverde Inteiro, programa, uma segunda etapa do programa, né, já que ele teve algumas edições aí no passado, por alguns problemas técnicos e pessoais, deu aquela parada, mas voltou com tudo, e agora toda terça-feira, às 9 horas, no site da Web Rádio Verdão, eu vou soltar ele ao vivo, às 9 horas, na rádio, no streamer da rádio, e depois, simultâneo, também, eu vou colocar no YouTube o mesmo programa. Então, ele vai estar disponível, além das terças-feiras, às 9 horas, no canal, depois fica disponível em todas as plataformas de podcast aí, Spotify, enfim, todas as plataformas de podcast, você pode assinar no seu celular, e sempre que ele tiver colocado aí nessas plataformas, você vai receber esse aviso. E no YouTube também, que tem a galerinha que gosta mais do YouTube, vai estar lá podendo ver o programa muito bacana do Jairo Giovenardi por Nosso Alviverde Inteiro. Então, fica aí esperto aí, toda terça-feira, às 9 horas da noite, por Nosso Alviverde Inteiro, com Jairo Giovenardi. Cara, é um prazer, bem-vindo de volta à Web Rádio Verdão, e com muitas novidades aí. Então, a grade de programação vai aumentar muito, quem sabe esse projeto possa até virar ao vivo, vai ter personalidades falando no programa, vai ser bem legal, e estou feliz aí, Jairo. Valeu? Tamo junto! Valeu, valeu André Neri, obrigado mais uma vez pela confiança, estamos com o Por Nosso Alviverde Inteiro aqui pela Web Rádio Verdão, no YouTube da WRV também, plataformas de podcast, você conversa conosco pelo e-mail jairo.webradioverdão.com.br, eu já vou encaminhar um desafio, hein? Teremos nesse mês de agosto, nos dias 20 e 27, os jogos da Copa Libertadores da América, teremos os duelos de quartas de final, passados aí, né, os compromissos pós-pausa da Copa América, que tiraram um pouco ainda do que restava dos meus cabelos, o senhor já estava quase careca, eu fiquei totalmente careca, o Palmeiras voltou com alguns probleminhas, de fato, teve dois clássicos, mas mostrou um poder de reação, tanto no Morumbi contra o São Paulo, como diante do Corinthians no último domingo, inclusive, um belo segundo tempo do Palmeiras, hein? Se não fosse o Cássio, Palmeiras teria vencido, com certeza, o time do Corinthians jogando lá em Itaquera, mas nós teremos, talvez aí, os jogos do ano, pelo menos por enquanto, né, os jogos mais importantes do ano, com certeza, Palmeiras e Grêmio, dia 20 em Porto Alegre, o jogo de ida das quartas de final, dia 27 aqui em São Paulo, o segundo jogo, e claro que muita gente vai lembrar, já está recordando, dos duelos de 1995, entre Grêmio e Palmeiras, na Libertadores, em Porto Alegre, lá no Estádio Olímpico, o Palmeiras perdeu por 5 a 0, no segundo jogo, aqui também, pelas quartas de final, valendo vaga na semifinal, lá em 1995, o Palmeiras ganhou por 5 a 1, eu era pequenininho, pequenininho, tinha 10 anos de idade, mas eu lembro muito bem, o Palmeiras fez um grande jogo de recuperação, até porque sofreu o primeiro gol, depois conseguiu marcar 5 gols, e a sensação que fica, se tem mais 5 minutos de jogo, até conversando com alguns amigos gremistas, eu particularmente tenho minha mãe gremista, mamãe nasceu em Porto Alegre, é torcedora do Grêmio, apesar de amar o Palmeiras também, então eu tenho um grande respeito pelo Grêmio, mas, então conversando com minha mãe, conversando com amigos gremistas, eles sempre falam, se tem mais 5 minutos, 10 minutos de jogo, nós teríamos pênaltis, porque o Palmeiras estava em cima, buscava ali o sexto gol, não tinha gol qualificado, naquela época, então o Palmeiras poderia fazer 6 a 1, e levar a decisão para os pênaltis, então, teremos esses jogos, teremos esses jogos, depois, Inter ou Flamengo, então, o principal é passar pelo Grêmio, claro, serão grandes duelos, Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, Luiz Felipe Escolari, técnico do Palmeiras, campeão da Libertadores, pelos dois clubes, campeão em 95 pelo Grêmio, em 99 pelo Palmeiras, Renato, campeão pelo Grêmio, em 2017, ou seja, não falta experiência, não falta sabedoria, não falta conhecimento, para esses dois treinadores, então, serão dois grandes jogos, sem dúvida alguma, e aí, o que fica, o que eu quero pedir também, para o torcedor, é exatamente isso, você palmeirense, envie para jairo.webradioverdão.com.br, o seu Palmeiras e Grêmio inesquecível, por quê? Por que isso? Porque assim a gente pode, falar sobre o jogo, os acontecimentos dessa partida, por exemplo, Jairo, eu quero relembrar o jogo Palmeiras e Grêmio, de 1997, um golaço do Alex, pegando de primeira goleada, do Palmeiras jogando no Palestra Itália, fase de classificação do Campeonato Brasileiro, ótimo, nós vamos aqui, trazer esse pedido, trazer o nome desse internauta, desse ouvinte, vamos falar sobre esse jogo, e vamos trazer um personagem dessa partida, né, então, também vamos falar sobre Palmeiras e Grêmio, o 5x1, com certeza, aqueles dois jogos, tanto o 5x0, como o 5x1, até porque Palmeiras saiu aplaudidíssimo de campo, demonstrando uma força incrível da torcida do Palmeiras mesmo, que compareceu em grande número ao Palestra Itália, mesmo com o time tendo de tirar uma diferença de 5 gols, é algo incrível, do mesmo jeito, torcedor, que você vai se recordar, porque foi há pouco tempo, do mesmo jeito, que nós colocamos um novo Allianz Parque, do lado de fora do estádio, na final da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos em 2015, do mesmo jeito, nós mostramos força também, saindo de 5x0, saindo de uma derrota por 5x0, numa quarta de final de Libertadores, e botando muito torcedor, dentro do Palestra Itália, do antigo Palestra, para esse segundo jogo, que acabamos vencendo por 5x1, então, a torcida do Palmeiras tem essa força, tem essa força, e por isso, eu peço também, então, a colaboração, do internauta, do ouvinte palmeirense, que possa nos encaminhar, qual o seu Palmeiras e Grêmio inesquecível, jairo, arroba, web, rádio, verdão, ponto com, ponto, br, jairo, j-a-i-r-o, arroba, web, rádioverdão, tudojunto, ponto com, ponto br, e nós vamos, nos próximos programas, falar desses jogos inesquecíveis, e aí, com os dois duelos na terça, muito provavelmente, a gente faça aí, pré-jogos, né, na segunda-feira, enfim, trazendo muito mais, dessa partida, muito mais de história, desses confrontos, Grêmio e Palmeiras, torcendo para que o Verdão, avance a próxima fase, avance as semifinais, para pegar o Internacional, numa revanche, que seria da Copa do Brasil, ou então, o Flamengo, grande jogo também, ou melhor, grandes jogos, um no Maracanã, e um no Allianz Parque, e se nós vamos ter jogos, de Palmeiras contra Grêmio, depois, quem sabe, uma semifinal de Libertadores, torcendo por uma decisão, em Santiago do Chile, jogo único, primeira final da história, da Libertadores, em jogo único, um brasileiro já garantido, e se Deus quiser, será o Palmeiras, se nós vamos ter esses jogos, com possibilidade, de um décimo primeiro título brasileiro, quem vai narrar, essas partidas, é o Bruno Massa, é o narrador, da Web Rádio Verdão, meu amigo, Bruno Massa, aqui, no nosso programa, no Purnó, Sobem Verde inteiro, destacando sua mensagem, e fica também, claro, o meu agradecimento, ao Brunão, que será um grande parceiro, aqui, na Web Rádio Verdão, nessa equipe espetacular, mais verde do que nunca, na Web Rádio Verdão, Alô Brunão, opa galera, aqui quem fala, é o Bruno Massa, narrador da Web Rádio Verdão, e para dar um recado, de que eu estou muito feliz, muito mesmo, com o Jairão, de volta no time, da Web Rádio Verdão, seja bem-vindo, de volta, Jair, que Deus abençoe, que a gente continue, aí, com muito conteúdo, para a galera, porque olha, vou te dizer, se um bom filho, a casa torna, realmente, a casa agora, está cheia de alegria, valeu, boa sorte, que Deus abençoe, que a gente siga, nessa caminhada aí, junto aos títulos, do Palmeiras, um abraço Jairão, tamo junto, quem precisar, volta com o Bruno Massa, um abraço, valeu Bruno Massa, e essa equipe aqui, é tão fantástica, tem o Bruno Massa, tem o André Neri, e tem o Claudio Ritt, o Claudio Ritt, eu sou suspeito, para falar dele, porque é um cara, além de ser, grande palmeirense, um cara do bem, um cara que tem, um coração incrível, é um parceiro, de grandes lutas, e a gente, que vive, do jornalismo esportivo, vive do esporte, a gente sabe, o quão difícil, é conquistar o nosso espaço, com credibilidade, com determinação, e quem é determinado, e tem total admiração, de minha parte, é o Claudio Ritt, o cara que sempre, me deu caronas, quando saíamos, das transmissões, tarde da noite, e me dava carona, até o Tatuapé, para eu ir embora, para a minha casa, e para a casa, da minha sogra, enfim, o Claudio Ritt, um grande amigo, e que conquistou, essa credibilidade, conquistou o seu espaço, com muita garra, aqui na Web Rádio Verdão, meu amigo Claudio Ritt, também agradeço a vocês, tendo, o meu agradecimento, que foi feito, ao André Neri, que foi feito, ao Bruno Massa, e a você, meu amigo, por estarmos juntos, mais uma vez, nessa caminhada, e com certeza, o espaço estará aberto, para você aqui, um programa meu, com toda a honra, que eu estou tendo, de tocar esse programa, de conduzir, esse programa, e que não tenha Claudio Ritt, vai ser muito, mas muito chato, então, com certeza, nós estaremos, em outras oportunidades, juntos, e fica aqui, o meu agradecimento, obrigado, por me receber, mais uma vez, também, meu amigo Claudio Ritt, salve, salve, Jairo Juvenardi, ah, eu não vou nem falar, que você está de volta, porque nunca saiu, da Web Rádio Verdão, você sempre fez parte, da família, Web Rádio Verdão, sempre que foi possível, você esteve presente, nos programas, participou aí, com a gente, então, você não está de volta, você nunca saiu, é só o programa, que deu uma pequena pausa, e agora, está voltando, mais uma vez, aí, para a grade, de programação, da Web Rádio Verdão, e é sempre uma alegria, poder conversar com você, uma pessoa que conhece muito, do Palmeiras, não só do futebol, mas de todos os esportes, de tudo que acontece, na vida, do Palmeiras, e a gente fica feliz, feliz demais, em ter você, mais uma vez, aqui com o seu programa, para que ele continue, por muito mais tempo, a gente espera, que a pausa, só aconteça, quando eu tiver, aquelas férias, merecidas, no final do ano, que a gente dá aquela paradinha, mas de resto, a gente vai torcer, e vamos fazer o possível, para que você, dure, por muito mais tempo, com o programa aqui, e estamos aqui, na hora que você precisar, na hora que você quiser, é só falar, que a gente aparece aqui, para bater um papo, para falar um pouquinho, do Palmeiras, falar um pouquinho, do momento em que vive o clube, contar um pouquinho, do passado também, que é sempre muito importante, principalmente, para essas novas gerações, que conhecem muito pouco, do que o Palmeiras, já construiu, na sua história, então vamos lá, vamos lá, que está de volta, vamos aí, voltando, eu estou falando tudo errado, está vendo, eu falei que você não saiu, como é que você está de volta, só o programa aqui, retorna aí, você fazendo aí, por nós, só o viver o dia inteiro, e é uma alegria, é uma alegria enorme, Jairo, a gente está de novo aí, com essa parceria, e você falando, ao microfone da Web Rádio Verdão, e palavras que emocionam, palavras que emocionam muito, como as do Claudio Ritch, a gente se sente querido, se sente feliz, se sente abraçado, e por isso, também, eu fiz questão de retornar, de novamente, desenvolver esse projeto, do Por Nós, ao viver o dia inteiro, e eu repito, aqui, a ideia, é não só falar de futebol, claro que nesse primeiro programa, o principal, né, assunto é o futebol, mas nós já estamos desenvolvendo diversas pautas, já estamos conversando, inclusive, com a assessoria de imprensa do Palmeiras, meu amigo Ângelo Salvioni, o Thiago Kimori, o Luan, o Casavia, o Felipe, todos, o Daniel Romeu, todos os meus amigos, com quem eu tive a honra, de trabalhar também, tanto no futebol, como no basquete, a gente está conversando diariamente, e também até, para levar para o torcedor, todas as conquistas do Palmeiras, nas mais diversas modalidades, e eu acho que o torcedor palmeirense, não vai se surpreender não, porque o Palmeiras é uma potência, em outras modalidades, não vai se surpreender, mas vai conhecer muita história nova, vai conhecer muita história legal, então, já fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento também, a toda a equipe de comunicação do Palmeiras, eu tenho grande admiração, pelo trabalho deles, e claro, sou fanzaço, dos meus queridos amigos, com certeza, faremos muitas coisas legais, para trazer aqui, ao internauta, ao ouvinte internauta, da Web Rádio Verdão, então, logo na próxima semana, teremos espaço para o boxe, para o basquete, vamos ter espaço para o futebol feminino, também aqui, na Web Rádio Verdão, muita coisa legal, para você palmeirense, agora, agora, eu fiz questão, de bater um papo com esse cara, porque, eu sempre fui fã, dele, sempre fui, um admirador, trata-se de um ídolo, jogou no Palmeiras, 158 jogos, disputados pelo Palmeiras, 92 vitórias, 33 empates, 33 derrotas, 4 gols marcados, jogou em 1988, pelo Palmeiras, depois de 92 a 96, nasceu em fevereiro, no dia 23 de fevereiro, de 1969, é natural, aqui de São Paulo mesmo, um cara, muito, mas muito gente boa, que eu já admirava, como eu digo, no campo, já, algumas vezes, né, mesmo ainda pequeno, gritei o nome dele, nas arquibancadas, e depois, já como jornalista, o encontrando em alguns eventos, fazendo algumas entrevistas, passei, a admirá-lo, ainda mais, passei a gostar, ainda mais, desse cidadão, Antônio Carlos Costa Gonçalves, Tonhão, ó meu amigo Tonhão, que prazer em falar contigo, eu não poderia, iniciar, essa, esse, esse projeto, ou reiniciar esse projeto, como a gente tem dito, sem falar com você Tonhão, um cara espetacular, tenho orgulho, de hoje, ter esse contato, ser seu amigo, e claro, só posso agradecer, por esse momento, mais uma vez, seja bem-vindo Tonhão, a Web Rádio Verdão, um forte abraço, Oi Jair, tudo bem, um abraço, né, primeiramente, quero desejar sucesso, né, nossos parabéns aí, pelo programa, e tudo certo, com certeza vai dar, vocês são, recebendo disso, um abraço. Obrigado, obrigado Tonhão, você nos enche de orgulho aqui, com a sua presença, e agora, depois a gente vai marcar também, aquele bate-papo pessoalmente, pra gente, tomar alguma coisinha legal, né, sempre bom, conversar, comer algo legal também, o André Nery aqui, meu chefe, viu Tonhão, ele tira um barato, fala que eu não tô comendo nada, depois da bariátrica, mas sempre bom, um churrasquinho, aqui o André Nery já vai dar um jeito, pra gente deixar tudo ok também, acompanhando, o jogo do Palmeiras. Ô Tonhão, e aí, como é que tá vendo, essa recuperação do Palmeiras, na temporada, e tem jogo difícil, em Libertadores, hein Tonhão, depois você, pode falar bem, porque conhece também o futebol gaúcho, né, como poucos, Palmeiras vai enfrentar o Grêmio em dois jogos, tivemos, e até a imprensa gaúcha tem destacado bastante isso também, aqueles confrontos em 1995, né, 5x0 em Porto Alegre, 5x1 aqui, o Palmeiras saiu aplaudidíssimo de campo, depois daquela atuação no Palestra Itália, como é que você tá analisando essa temporada do Palmeiras, pós-Copa América, e visando esses dois jogos importantes contra o Grêmio aí, pela Libertadores, Tonhão? É igual você falou, eu acho que o Palmeiras foi prejudicado, né, dessa pós-Copa América, conversar na frente, estar no embalado, ter que dar essa parada de 30 dias, mais ou menos, né, então, isso aí fez com que os outros crescessem, né, os outros que estavam, que não estavam muito bem, se aprimorassem, se ternassem mais, já disse os defeitos, como já tá em cima de jogo, né, dá pra corrigir alguns defeitos, e o Palmeiras também fez alguma coisa, deu alguma folga pros jogadores, uma semana depois voltou, pra poder também ter aquela sobrecarga, eu acho que foi, pra nós foi ruim no começo, mas agora os três jogos pra cá tá melhorando, né, os jogadores estão sempre aqui, recuperando, então, como a gente tá em dois campeonatos, ainda tem um gol de revezamento, né, acho que o nosso campeão é muito, muito grande, né, eu acho que quem jogar tem que, tem que mostrar no máximo, que é uma disputa ali, pra poder ver e fazer os ondas, né, e, e, o tema, assim, de brasileiro, tem quase uns cinco times aí, né, que são candidatos a título, eu acho, Palmeiras, né, Palmeiras, tem Flamengo, tem o próprio Grêmio, né, o Inter de Porto Alegre também, o Superforte, o Santos, você tá surpreendendo, a gente, a quantidade de Santos é pequena, né, e eles jogam, eles jogam com muita, jogo bonito, o jogo também deixa muito espaço aberto, não sei se souber aproveitar para o final time, marcar bem, o Santos, ou seja, tomou de quatro, um dia desses aí, você vê que se eles erraram, eles jogam, mas também deixam jogar, é verdade, tem que aproveitar, e quanto o Grêmio, o Grêmio sempre é um adversário forte, é um time copreiro, ele treinando que, quer dizer, foi campeão do mundo, é o melhor de todos, é um cara bem, extrovertido, ele ganha os jogadores, né, na palavra dele, ele faz 1.000 jogadores, igual o Felipão também, se ele conta nele, ele consegue 1.000 jogadores, é uma parada difícil, mas o Palmeiras, pelo que jogou, na semana, contra o time lá, do Corinthians, eu acho que, já teve uma certa confiança, agora pega o Bahia em casa, o Flamengo perdeu, então é mais uma chance, de encostar no Santos, mas tem muito campeonato ainda, então, as Libertadores, acho que, é uma prova de fogo aí, quando vai jogar o primeiro fora, o Felipão também sabe, sabe jogar Libertadores, espero que os jogadores, se assumiram bem os treinamentos, que o Felipão quer, eu posso correr dentro de canto, fazer isso. O Tonhão, nesse aspecto, você está com importância, e o Felipão sabe jogar, né, Libertadores, nesse momento, seria melhor decidir, mesmo em casa, ou você preferia, de outra forma, decidir lá em Porto Alegre? Então, esse jogo com a mata-mata, são 180 minutos, né, então não tem muito, vamos ver, se você for jogar fora, você procura segurar, se fazer um gol, você tem vantagem em casa, entendeu, você não pode levar gol, o importante é você não levar gol, em uma grande quantidade, entendeu, um azeiro tem que conseguir recuperar, o Santos, nós ganhamos lá, ele tem que conseguir recuperar, como eles ganhamos lá, nós conseguimos recuperar aqui, então, são 180 minutos, que tem que jogar com atenção, entendeu, talvez não seja um jogo aberto assim, com certeza, acho que o Bermas não vai vir aberto, enquanto o Palmeiras, para poder se expor, então, acho que é um jogo, é de 60 e 80 minutos, né, o Palmeiras tem condições de passar assim, assim, assimilar ao que o Felipão quer, então, o Atlético é grande, você vê que nesse jogo aí, o primeiro tempo contra o Corinthians, o Palmeiras não foi muito bem, foi bem até o gol, depois, com certeza, o Corinthians se impôs um pouquinho, no segundo tempo, o fome examinou, e somente ao Cátio lá, eu acho que a gente ganhava o jogo lá, aí tá que era. O que eu ia até te falar, Tonho, foi legal, e não só nesse jogo, contra o Corinthians, mas até contra o São Paulo também, que foi logo no retorno, né, dessa pausa aí, para a Copa América, que a gente citou, poder de reação, o time saiu atrás, e muita gente, ah, o Palmeiras, quando marca um gol, quando faz um a zero, sabe jogar, quando sai atrás, tem muita dificuldade, mas conseguiu ter o poder de reação, São Paulo, Corinthians, Vasco, apesar de não serem jogos que o time acabou virando, pelo contrário, só empatou, mas pelo menos, você viu uma evolução ali, o time ontem, no segundo tempo, o Filipão destacou, você também citou o Cássio, que teve momentos importantíssimos, né, aquela bola eu tenho para mim, que se pega na cabeça do Gustavo Gomes, o Palmeiras teria feito 2x1, pegou ali meio que no ombro, nas costas dele, o Palmeiras poderia ter virado, mas, importante mostrar, no momento em que as coisas também não estão dando 100% certas, esse poder de reação, né, Itaunão? Isso é importante, né, tipo, o golo do Felipão, para a competição técnica vence, você vê que o Palmeiras, antes da Copa América, não tomava gol, ganhava os jogos, estava ganhando os jogos, a gente não sabia o que ia acontecer quando tomar esse gol, né, começou mal no comecinho da pós-Copa América, agora eu já vi, está dando esse poder de reação, está indo para cima, não está desesperando, a bola está queimando no pé dele, o Vipo Neto está sendo jogador que coordena, o Mendes é um comodante, ele não é no meio de campo, então, acho que é questão de, agora contratou alguns jogadores também, e o Scampo já está voltando ao seu futebol, e o Marcos contratou, que teve lesão também, né, que o jogador da desinteressada teve lesão, o Dudu foi melhor jogador no passado, deu uma caída, entendeu, mas logo logo ele deve se recuperar, com certeza, o campeonato de jogador, o pessoal não desaparece da noite para o dia, em seis meses, mas o Palmeiras com o Felipe Pão, ele vai conseguir fazer, é só questão de momento, não é questão de momento, eu acho que, sobre o Libertadores, a gente quer ganhar o Libertadores, porque, quem está atrás vai participar esse mundial, né, mais uma vez, e, em termos de, é de Brasil, é que eu estava muito longo, né, tentando que partidas, com certeza, essa liderança vai, vai oscilar bastante, entre um clube e outro, né, dificilmente, um time lidera, lidera o gato todo, o seu Palmeiras, depois o Palmeiras, você não informou mais, é questão de momento, eu acho que, tem papel para isso, né, os jogadores que são, que foram bem, nos seus clubes anteriores, né, eu acho que o Palmeiras, ele tem tudo para poder, é, fazer os caras jogarem, fazer o que foi o Palmeiras. Eu tenho para mim, Toninho, eu não sei se estou errado, que esse campeonato brasileiro, vai ser decidido, faltando aí, vai, seis, sete rodadas, ou seja, nós estamos no primeiro turno ainda, né, foram treze rodadas, então, de fato, como você falou, tem plantel, dá para conquistar, a liderança, ela pode mudar, então, por exemplo, as duas próximas paradas aí, para o Santos, são mais complicadas, o Santos tem um clássico contra o São Paulo, o Palmeiras recebe o Bahia, ou seja, muita coisa pode acontecer ainda, no campeonato brasileiro, né, e uma coisa que eu ia te falar, Toninho, e você sabe muito bem do que eu vou falar, é a questão de idolatria, porque você é um ídolo da torcida, eu mesmo, pequenininho, gritei, Toninho, 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 era muito legal, a torcida do Palmeiras até hoje tem um carinho enorme por você, e aí eu te pergunto, o que você acha do Felipe Melo, que a torcida tem essa idolatria, ele criou essa identificação com o torcedor também, é um cara que tem jogado muita bola, e tá representando o torcedor ali dentro de campo, né, eu te via jogando, Toninho, você representava o que eu queria fazer ali, como eu queria me doar, jogando a camisa do Palmeiras, com aquela força de vontade, com o Felipe Melo é bem assim também, como é que você vê essa passagem do Felipe, já renovou o contrato, já fala até em se aposentar com a camisa do Palmeiras? Não, eu acho assim, assim, existe momentos distintos para você poder ser o ídolo, você pegar uma face de ídolo, o outro do Felipe Melo é um ídolo, eu como pai também, tá no banco, eles marcaram, entendeu, só que vai mais jogadores que hoje, é para você marcar, isso depende de conquista, né, conquista, igual a gente mais uma continha do Palmeiras da 16 anos, conquistando tribo brasileiro, tribo paulista, dois dias de campeonato, então marcou a década, né, na década, aí se estoura num ídolo, hoje o Felipe Melo é, com certeza, eu acho que, para mais taxar isso aí, depois de parar, se passou dois anos, ninguém fala mais do Edson, então não é o ídolo, quando você fala de Zico, especialmente, aí São Paulo, fala de Anemir Dadinho e Palmeiras, tá vendo maluco o Palmeiras, entendeu, então é isso que são, também se estoura num ídolo, se for de Pelé, são, e o Robinho e o Santos, são esses que são, realmente, os líderes, aí tem tudo para taxar isso aí, tá faltando mais e mais títulos, não ficar com mais títulos, dois anos de contrato aí, com certeza, essa, a potência que parece que tem financeira, os jogadores estão contratando, tem tudo para conquistar, esse, 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 de Anemir Dadinho. O Tonhão, você falou do César, né, falando em Palmeiras, lembra Ademir Dagui, lembra César, e eu, vou falar para o ouvinte, internauta, da Web Rádio Verdão, que, eu estive no resort Palmeiras, da Palmeiras Tour, lá no Vila Roça, no hotel em São Roque, foi muito legal, um evento bacana, um evento família, e, estive, né, tive o prazer de estar ao lado, de Ademir Dagui, de Edu Bala, de César, de Tonhão, cara, e o Tonhão e o César, duas figuras, se dão bem demais, divertidíssimos, ô Tonhão, é, é muito legal ter essa amizade também, e, eu percebi entre famílias ali, né, você, o César Maluco, um cara maravilhoso, ou seja, é, isso aí fica para o resto da vida, né, Tonhão, isso é muito legal, porque vocês, tem esses encontros com a torcida, tudo mais, e conseguem ali, nutrir essa amizade mesmo, desenvolver, essa, esse respeito, um com o outro, esse carinho, essas brincadeiras sadias, é muito legal, e ele já falou que, você tem que fazer, pagar o jogo dele, pagar o remédio dele lá, ele está reclamando de você, viu, Tonhão, falou que você está bliscando muito dele, o César é um paizão, um irmãozão, é um parceiro, entendeu, um amigo mesmo sempre, entre outros também, o César vem aqui um dia assim, de não tomar café, tem que ficar lá todo dia, tem que ficar louco, eu conheço minha família toda, se você trazer o café, eu sou com aquilo, já está acabando, eu sou mamuta, meu bebê quer falar de fumar agora, agora eu estava a fumar, ele falou de fumar faz uma semana, vamos esperar, eu não, eu não ouvi jogar, como não ouvi o Ademir, quando o Ademir parou, eu tinha 6, 7 anos, eu não sabia, entendeu, eu não, não sei se não, eu vim em vídeo, né, como tem muito ano de Palmeiras, mas nós temos, o time de Palmeiras, direto jogando, tem uns 10 anos, já sei de volta, me despede bastante, então você vê a história dele, tem o máximo de Palmeiras também, que a gente faz jogos, faz eventos, então você pega um carízo, uma pela pessoa, entendeu, não só o Sérgio, o Sérgio não, em especial quem está mais vindo, a gente fala quase todos os dias, é todos os jogadores, como o Dublado, entre os eventos, eu sempre levo ele, ele sempre vai, é uma segurinha carimbada, o Ademir também, como pode, o Ademir tem bastante eventos, né, o Dudu também, às vezes quando ele pode, que o Jato é um pouco de idade, às vezes ele quer descansar, ficar um pouco, o Vintem tem as duas vezes lá, que tem 20 ou de ações, são pessoas que marcaram o Palmeiras, que tem prazer de conhecimento, ele convirtam eles hoje, eu não ouvi jogar, mas, são pessoas especiais, como também Calmeir, Valer, Vimundozinho, Sampaio, todo o cara, Sérgio, Roberto, Calçúcio, então, dá para ver, eu tenho muita amizade com esses pessoal, e só se vê todo dia, devido a ocupação de cada um, cada um está no estado, cada um fica assustado, até a gente se vê no Varavá, aqui também, sentado no Palmeiras, quem vai, quem vem, passa umas quatro horas conversando com todo mundo, eu odeio também o Ezinho, gente boa demais, então, tem bastante jogadores, como também, os que passaram, Veloso, então, você vê bastante jogadores que começam a bater papo, saber como é que foi, então, é um jantar muito atrativo, e o Sérgio é uma pessoa especial, isso, isso é um paizão para mim. que legal, que legal, que legal, Tonhão, muito obrigado mais uma vez, você, com certeza, brilhantou essa estreia, que o reestreia, que nós estamos voltando a casa, a Web Rádio Verdão, no Por Nosso Alviverde inteiro, portas, janelas, tudo sempre aberto, que o espaço sempre aberto para você, Tonhão, espero que nós estejamos juntos, em outros eventos da Palmeiras Tour, tomando café, tomando uma cerveja, conversando, papiando, porque você é um ídolo, é uma referência, e eu tenho esse carinho aí, de ter também essa facilidade hoje, de te dar uma ligadinha, conversar com você, enriquece muito, me deixa muito orgulhoso, muito feliz, obrigado mais uma vez, Tonhão. Não, pode ficar à vontade, pode ligar, você é meu amigo também, nós estamos juntos lá no Ressort, conversando bastante, você convê com a gente, você vê que a gente é tudo unido, é verdade, também desejar sorte a vocês, porque a sorte do mundo, acompanha vocês, na volta do programa, com certeza vai dar certo, tá bom? Um abraço a todos aí, do programa. Valeu, obrigado Tonhão. E aos ouvintes, e aos ouvintes também, todos os palmeirentes, participantes do Palmeiras, tem bastante cara que, escuta a rádio aí, que não é palmeirentes, que gosta do Palmeiras. Tem, com certeza, e até corintiano está ouvindo, viu gente Tonhão, eles estão ouvindo, que eles estão vendo que o Palmeiras vai ganhar mais títulos esse ano, estão na expectativa, uma coisa de louco, até uma secação, mas a gente chega lá. Esquece a dele, vai ter se preocupado com o filme dele, se quer saber do nosso filme. É difícil. Um abraço. Faz sorte, faz sorte. Um abraço sempre. Obrigado, fica com Deus, sorte aí para esses jogos. Ô Tonhão, só para a gente finalizar agora mesmo, eu não aguento dois jogos daqueles contra o Grêmio lá não, meu coração é fraco, pelo amor de Deus. Para empatar um, ainda não é o outro. Mas é. Tá bom, mas o Grêmio não tinha um time de chegar, ainda assim, acho que o Carca a gente tem palmeirense, tem o Palmeiras no sangue, mas acho que tem que jogar inteligente contra o Grêmio, que é um time perigoso, tem um treinador, sabe jogar, tem jogadores também que são excelentes, jogadores também, então acho que tem que tomar cuidado. Se for, acho que vamos certinho, acho que vai mais quem passar, mas com o Palmeiras vamos fazer pelo Palmeiras. Com certeza, com certeza. Forte abraço, Tonhão, fica com Deus, até a próxima, logo, logo estaremos juntos e vamos trazer César também aqui, César Maluco, para fazer muitas maluquices aqui para a gente conversar, jogar um papo fora e, claro, tomar aquele café. É, mas ó, pode levar dois litros de café, não leva só uma garrafinha não. Pode deixar que a gente vai aqui deixar o César Maluco, mais ainda. Isso aí. Um abraço, Tonhão, fica com Deus, mais uma vez obrigado, forte abraço, meu amigo. Um abraço, seu abraço. Que alegria, que alegria em ouvir o Tonhão, zagueiro do Palmeiras na década de 90, campeão paulista, o melhor, bicampeão paulista em 93, 94, campeão do torneio Rio São Paulo, bicampeão brasileiro em 93 e 94. O Tonhão fez parte daquele grande time do Palmeiras, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo no início dos anos 90 e é um cara muito legal. Você viu a gente comentando aí algumas situações envolvendo o César, alguns ex-jogadores. Eu estive no resort do Palmeiras, um evento espetacular, um evento super família, promovido pela Palmeiras Tour e tive a alegria, a sorte ao mesmo tempo de pegar a van aqui em São Paulo e ir junto com o Tonhão, com o César e eu dei muita risada, ouvi muita história legal e o carinho que um tem com o outro ali, passando, sabe, isso pra gente, como torcedor, como amante da história mesmo do futebol e do Palmeiras, a gente fica muito feliz. Por isso que a gente acabou conversando um pouco mais, eu gosto muito do Tonhão e pra mim uma honra tê-lo aqui no primeiro por nosso Alviverde inteiro. Teremos o Tonhão muitas outras vezes aqui na programação da Web Rádio Verdão, assim como o César também. Já tô de olho, vou servir um cafezinho pro César maluco e logo, logo ele estará conosco aqui na Web Rádio Verdão. O nosso primeiro programa desse ano de 2019, o nosso primeiro programa por nosso Alviverde inteiro deste retorno aqui na Web Rádio Verdão, no YouTube da WRV, nas plataformas de podcast também está ficando por aqui, jairo.webradioverdão.com.br encaminhe o seu Grêmio Palmeiras, Palmeiras e Grêmio Inesquecível, pra podermos destrinchar um pouquinho de grandes jogos na história entre Palmeiras e Grêmio. Envie sua crítica, sua sugestão, suas perguntas também, jairo.webradioverdão.com.br Abraços do Por Nosso Alviverde inteiro, a minha querida esposa Bárbara Geovenardi, que me atura diariamente, mas com muito amor e palestrinismo, também aos meus pais Eunice e Sidney, com muito amor, aos amigos do grupo Tio Tietá, Palestra Itália do WhatsApp, todos nós somos um bando de corneteiros, isso é verdade, viu? Biel, Felipe, Bruninho, Paulo, Bolacho, Matheus e o Vitão, que também me aturam sempre, as minhas amigas jornalistas, Vitória Correia, Marielle Barato e Aurima Bervenuto, grandes amigas, espetaculares como sempre, ao Sebastião Strassi, da minha amada estância de socorro, onde só tem palmeirense, em socorro, quem domina é o torcedor palmeirense. Nossa senhora, mas eu fiz cada loucura em socorro, meu Deus do céu, pintava cabelo de verde, botava papel crepom nas minhas casas, eu não sei como os vizinhos me aturavam, isso que eu tinha uns sete anos de idade para oito, era um espetáculo, mas enfim, vivi grandes momentos na cidade espetacular, repleta de palmeirense, é o desafio, eu tenho muito mais palmeirense do que qualquer outro torcedor em socorro, na estância de socorro, perto ali de Bragança Paulista, de Pinhalzinho também. Esse primeiro por nosso, ao viver o dia inteiro, foi para vocês, e para você, torcedor palmeirense, não só espalhado pelo Brasil, mas pelo mundo, eu fico no aguardo de muitos e-mails, quero saber esses jogos inesquecíveis contra o Grêmio, para que possamos falar também com personagens, relembrar momentos dessas partidas, e o meu muito, muito obrigado, mais uma vez, a toda a equipe da Web Rádio Verdão, por abrir as portas dessa casa cheia de amor, e que respira palmeiras. Semana que vem, tem mais, por nosso, ao viver o dia inteiro, aqui, na Web Rádio Verdão. Tchau! Tchau!